Tira sua calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra a madrugada Onde tem noite e frio, o amante dá pra noitado Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga com o madrim, até debaixo da lágrima Odeava o Davi, mas hoje é meu pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vou com o magnata, vira e ri do cabaré Gosto do jeito, mas reto, adoro bandido Pegar um rolo de nave junto com o meio Tirar uma sep dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não deu uma magota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava cendinho Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não deu uma magota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava cendinho Amiga, esse pai vai muito cachorro Mas ele me pega de um jeito tão gostoso Não se coloca Tira só calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e pervo, amantes lá pernoitado Uma linha só de ouro e nove que são de prata Tira só calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e pervo, amantes lá pernoitado Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga pro madrim, até debaixo dela O diabo é o Davi, mas hoje é meu pai Cansei de contar dinheiro, comecei contar mulher Vou com o magnata, virei do cabaré Gosto do jeito, marreto, adoro bandido Quero dar um rolê de nave junto com mim E tirar uma cepa dentro desse partilho Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Quando eu bolo uma gota, ela engora e tudim Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din Já que eu tô pagando, você desce pra mim Quando eu bolo uma gota, ela engora e tudim Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem din